Fala pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez terminando aqui pessoal o apartamento O pessoal está nas bancadas agora Aqui já está até protegida a bancada Davi está colocando os frontões ali Está ficando no show de bola O vídeo de hoje pessoal é mais voltado para o consumidor Porque o consumidor pergunta muito pessoal Tem muitas pessoas no meu canal que perguntam muito sobre marcas de porcelanato Nessa obra aqui a gente fazendo um serviço sobre indicação de Augusto Pizos Augusto Pizos é uma loja aqui da minha cidade Que tem parceria comigo Então ele sempre indica a nossa mão de obra E eles são uma loja multimarcas Eles vendem várias marcas de piso Então aqui nessa obra a gente teve pelo menos 4 tipos de piso diferentes 4 marcas diferentes Eu vou explicar para vocês passo a passo como foi feito aqui Depois eu vou explicar para vocês uma questão interessante sobre custo-benefício E assentamento Não adianta comprar um piso de primeira e contratar um azulejista de terceira Porque aí o negócio não funciona Se você coloca... Olha lá, o Davi já está até concordando Se você pega um serviço de uma azulejista de primeira e um piso de segunda O piso fica de primeira Mas o contrário não acontece Beleza? Vou explicar para vocês por que Esse chão aqui é um porcelanato retificado 60x60 É da marca Embramaca, uma marca boa A gente sempre trabalha com ela Esse revestimento branco do fundo aqui É um revestimento base vermelha Aquele base escura, avermelhado Só que ele é retificado Então a gente fez um serviço como se fosse um azulejo normal Retificado em base branca Ficou idêntico, tá pessoal? Aqui é um outro revestimento também da Embramaca Só que ele tem a junta mais larga Não dá para vocês perceberem por causa do desenho Mas aqui a junta de dois milímetros Aqui e das emendas Então, resumindo Nós temos aqui um piso de primeira De primeira linha de acabamento Certificado, base branca e tal Um piso de primeira com base vermelha E um piso classificado como segunda Porque a junta mais larga e tal Mas olha como ficou a cozinha toda Acabamento impecável Perfeito, pessoal Sabe por quê? Porque nessa situação o azulejista era de primeira Entendeu? Davi César aqui, ó É parceiro meu A gente trabalha muito tempo junto Tomando um cafezinho dele ali Aí o seguinte, pessoal Aqui foram pisos variados De primeira linha Top, retificado, porcelanato Revestimento vermelho Base vermelha Um pouco mais complicadinho Mas tudo assentado Com mão de obra de primeira Mão de obra de primeira Aí o serviço fica show de bola Não faz só isso não Esse piso aqui, ó É um polido Também da marca Embramaca, ó Assentado aqui Nesse quarto Nesse quarto E ali tá até os móveis Aqui também Tá empoeirado Que o pessoal da pintura tava Tirou um salva-pis agora Pra varrer Pra poder terminar Também, pessoal Uma marca A Embramaca Uma marca boa Ótima marca A gente sempre trabalha com ela Tanto o acetinado deles Como o polido É muito bom Tá Polidinho É... Esse banheiro aqui, pessoal Já foi uma marca diferente Ó Esse banheiro aqui Ó Esse banheiro aqui É a primeira vez Que eu trabalho com esse piso Aqui, ó Tá Esse piso aqui, pessoal É da marca Dami É uma marca nova No mercado, tá A Dami é uma marca nova No mercado Muita gente me pergunta Sobre essa marca É... Ela surpreendeu a gente Também É uma marca muito boa Assim O material é muito bom Tá Pro assentamento Não teve diferença nenhuma Por exemplo Do assentamento do Dami Pro da Embramaca Não teve nenhuma diferença Então é um material muito bom Com bom custo-benefício também Tá E o outro tipo de material Que a gente assentou Nessa obra aqui, pessoal É esse madeirado aqui, ó Ó Tá um pouco sujo também O pessoal da pintura Tá mexendo aí, ó Esse madeirado aqui, pessoal É da marca Seuza, tá Vou mostrar pra vocês Ele certinho Esse madeirado aqui, ó O pessoal vai lavar tudo isso aqui Esse madeirado aqui É da marca Seuza A Seuza, pessoal É uma das top 4 marcas Do mercado aí Eliane, Porto Belo Portinari, Seuza É uma das 4 tops Se ela é uma das 4 tops Ela é mais cara Correto? Correto Só que aí Eu como profissional Vou falar pra vocês A gente não sente diferença Nenhuma do assentamento Desse material Pra nenhum material Que eu mostrei nesse vídeo Por quê? Porque o azulegista Profissional Ele resolve Todos os problemas Pega todo tipo de material Com as suas particularidades E resolve Ele vai, assenta E faz o serviço bem feito Então, o recado Que eu tenho pra te dar Nesse vídeo É o seguinte Muitas vezes O cliente Quando ele pesquisa Sobre porcelanato Ele se foca muito Na marca Tá? Do porcelanato Nem sempre Marcas não tão conhecidas São ruins Muito pelo contrário As vezes marcas As vezes marcas muito conhecidas Tem os mesmos problemas Que as marcas Não tão conhecidas Tá bom? Segunda coisa Foca na contratação De profissionais qualificados Você vai pesquisar Sobre porcelanato Você pesquisa 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 Marca melhor Preço Custo-benefício Só que aí O que acontece Você pega o primeiro Azulegista Que apareceu na frente E vai instalar seu piso O maior erro é esse Muitos problemas Pessoal De assentamento É por falta de experiência No manuseio Do material Então foca na contratação De um bom profissional Como você pode fazer isso? Na sua cidade Quando você for contratar Um profissional Peça indicação Se ele puder te levar Numa obra Que ele tá fazendo Pede pra ele te levar Numa obra Que ele está executando Já está pronta Pra você ver A qualidade do assentamento dele Tá? E pessoal Quando ele for Dar o preço Do serviço dele Se ele é um profissional Que você realmente Fala assim Não, eu quero contratar Esse cara Porque a qualidade dele é boa Entenda que Preço tá atrelado A qualidade também Se esse profissional Que você viu Que tem qualidade Tá com preço De assentamento Acima do mercado É porque Ele Ele é um profissional De qualidade E ele dá ponto Do recado Então Às vezes também O bom senso Na hora de Pichinchar demais E tal Você pode acabar Perdendo um bom profissional Porque Se você focar Muito no preço Do assentamento Você acaba perdendo Um pouco da qualidade Do assentamento Beleza? Fica essa dica Pra vocês aí Do canal Azulejista Marcas de piso Tem outros vídeos No meu canal Sobre marcas de piso É só É só pegar no card Aqui em cima Vou deixar Aqui em cima Pra vocês No card Outros vídeos Que eu já fiz Sobre marcas de piso Também Pra vocês pesquisarem Beleza galera? Mais uma vez aí Curta, compartilhe os vídeos Deixe seus comentários Novos comentários A gente tem uma nova É um grande abraço Fui!